Antes, eu quero ir lá para o litoral. Lembra que eu mencionei aqui para você que lá em Morretes TV, que todo mundo viu nas redes sociais, aquele tiroteio, assalto a banco na Caixa Econômica Federal? A Thaís está lá e vai trazer as informações atualizadas a respeito desse assalto que aconteceu ontem à tarde. Ô Thaís, foi no horário de banco, o banco estava aberto, né? O banco estava aberto, né Thaís? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Muita ousadia desses criminosos que agiram no horário do expediente. Quando eles entraram, tinham funcionários, tinha clientes. Estava em pleno vapor aqui a agência bancária da Caixa Econômica. O que a gente vê agora pela manhã, depois de todo o estrago causado, porque eles danificaram portas, ó. É um tapume aqui, ó, que está para dar acesso aos caixas eletrônicos. Tiveram que improvisar uma porta de madeira aqui, porque, obviamente, depois de toda a destruição, aí os próprios funcionários ontem mesmo já juntaram caixas e mais caixas aqui com os vidros, com os estilhaços do que sobrou dessa porta. Foi bem aqui onde a gente está neste momento que houve todo aquele pânico. Você imagina, não só o banco estava aberto, mas o comércio. Aqui é todo tomado por comércio. É uma região central da área de Morretes, no litoral do estado. E o que chama a atenção, inclusive, da polícia, é o jeito... A ação foi muito parecida com aquela registrada em Matinhos. Inclusive, com muitas coincidências, vamos dizer assim, o mesmo horário, o mesmo jeito de agir, com a mesma truculência, com armamento pesado. E, por conta dessas coincidências, a polícia investiga se se trata da mesma quadrilha. Teve uma informação, essa extra-oficial, de que ontem à noite, sentido Antonina, uma viatura da polícia militar passou próximo a alguns suspeitos e eles atiraram contra a viatura. Essa informação nós estamos levantando. Mas ainda levantando a informação porque o pessoal aqui ainda não levantou. O comércio está fechado, obviamente, mas a gente vai também buscar essas informações. Aqui, por todos os lados que a gente olha, tem câmeras de segurança. Não à toa, vários vídeos chegaram à nossa redação, à nossa produção, dessa ação dos criminosos, que pararam aqui, ó. O carro ficou parado bem aqui, no meio da rua. Eles não tiveram o mínimo pudor em estacionar, não. Deram um cavalo de pau, pararam o carro aqui, aqui deixaram o carro aberto, entraram, chegaram até a caixa, já entraram e alguns minutos depois saíram com os reféns, um deles, o gerente, o outro, vigia do banco, viu, X? Taís, eu quero que você, daqui a pouquinho, mostre em detalhes exatamente onde é que fica a localização exata dessa agência da Caixa Econômica Federal e Morretes. E, de repente, tem muita gente em casa que não conhece essa região. Daqui a pouquinho, aguenta aí, Taís, porque eu quero que você, que ainda não viu essas imagens, veja agora em detalhes. Dô, como é que foi a ação desses quatro homens? Eu falei quatro, mas são justamente quatro homens que participaram desse assalto. Foi a segunda vez, em menos de dez dias, que uma agência do litoral foi alvo de assaltantes. É isso que a gente vai mostrar aqui pra você. Moradores fizeram imagens impressionantes da ação. Nesta, um dos reféns de costas para o assaltante encapuzado e armado vive momentos de terror. O bandido atira várias vezes pra cima. Nesta outra imagem, os assaltantes se preparam para a fuga num carro branco. Abrem o porta-malas e colocam o refém de camisa azul. E, novamente, atiram pra cima. Eles entram no carro e liberam um dos reféns. Repare que eles saem ainda com o porta-malas aberto e voltam a disparar. Nesta outra imagem de uma câmera de segurança, é possível ver o carro branco parando e homens encapuzados saindo em direção ao banco. Depois, eles voltam com os reféns. Imagens da agência dão uma amostra da violência e do poder de fogo dos bandidos. A agência da Caixa Econômica ficou interditada. Por se tratar de um banco do governo, é a Polícia Federal quem vai investigar o caso. E a informação que nós temos é que esse Voyage Branco já foi encontrado pela Polícia Militar. É atribuição da Polícia Federal investigar? É. Mas quem está lá agora, nesse momento no litoral, investigando isso aqui, é o serviço reservado da Polícia Militar aqui de Curitiba, que desceu para o litoral. Então, o serviço reservado são aqueles policiais militares que trabalham sem farda, só na base da inteligência. Eles têm informações com base no achado desse carro, exatamente de como é que... para onde foi essa quadrilha? E qual foi o outro carro que essa quadrilha acabou pegando para essa fuga? Detalhe, que nós aqui conversamos com uma das testemunhas. Eram três. Dois senhores e também um vigilante. Eram funcionários do banco e um vigilante. Então, nós vamos mostrar agora para você como é que foi esse momento de terror que passou, que passou agora essa testemunha. Dá só uma olhada. E o senhor, durante esse tempo todo, manteve a calma, né? Não tem o que fazer, né? Foi o... Eu disse, o ladrão estava mais nervoso que eu, no fim. E ele estava tão nervoso... Eu não ia... Café pequeno, né? Mas eu tinha retirado o dinheiro aquela hora, no bolso. Ela estava no bolso e ela não teve nada. Olha, a informação que nós temos é de que não foi café pequeno, não. Esse assalto rendeu bem para esses assaltantes. A gente vai trazer detalhes porque a Thaís está lá. Só que agora imagens que mostram o estrago feito por esses bandidos. Um carro foi atingido pelos tiros disparados pelos assaltantes. O buraco da bala ficou cravado no carro vermelho que a gente já vai mostrar aqui para você. Isso daí já é ação depois. Aí, esse é o carro vermelho que eu mencionei aí para você, gente. Isso é tiro de fuzil. Isso daí não é uma blindagem, não é qualquer blindagem que segure. E esse carro nem é blindado, é um carro comum. Graças a Deus não tinha ninguém próximo ali. Esse é aquele tipo de tiro que é para assustar mesmo. Que é para assustar. E está virando rotina essa ação violenta de assaltantes, não é verdade? Porque no início deste mês, Na região metropolitana, em Quatro Barras, 15 bandidos invadiram uma agência do Banco do Brasil. Eles agiram com muita violência. Quatro pessoas chegaram a ser detidas. Também em julho, outra agência foi alvo dos bandidos. Também no litoral, lá em Matinhos. Na capital, duas agências foram atacadas no fim de semana passado. Olha a quantidade de ocorrências envolvendo assaltos a banco. Eu lembro. Semana passada, nós informamos aqui aquela operação do COP com base nessa ação aqui. Isso aconteceu em Quatro Barras. Uma quadrilha que agia no Brasil inteiro, sendo que o líder do esquema, apelidado Gaúcho, o gordinho Gaúcho, tinha mandado de prisão no Pará, em São Paulo, e em Minas Gerais também. Foi preso aqui no Paraná depois de tentar assaltar aquela agência. É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui que nós estamos mostrando. Então, assim, havia uma expectativa de que agora no Paraná desse uma respirada e não houvesse mais o registro de assalto ao banco. Nada. Demorou menos de uma semana. E os caras já estão no litoral apavorando também. Então, aquela tese de que essa quadrilha dominava esse esquema aqui, já caiu por água. Tem mais assaltantes de banco aqui, ó, indo pra cima dessas ocorrências. Então, vamos lá.